Uma avaliação do ano no Senado Rio Grande do Sul. O ano de 2021, como para toda a sociedade mundial, ainda um ano sob efeito de pandemia, mas que para o Senado Rio Grande do Sul serviu para a consolidação e inclusive ampliação de importantes atividades às quais nós efetivamente estamos nos dedicando. Tivemos um avanço expressivo nas ações de assistência técnica e gerencial do Rio Grande do Sul, passando para mais de 4.200 produtores recebendo visitas técnicas mensais, onde há orientação técnica e gerencial aos seus negócios. Tivemos a ampliação expressiva das nossas ações relacionadas às atividades individuais, também na forma de consultorias, e pudemos colaborar muito para os resultados positivos que temos na redução dos efeitos da deriva nos municípios que são abrangidos pelas regras do Governo do Estado, onde treinamos mais de 10.500 pessoas nos últimos três anos, grande parte ainda do ano de 2021, e que certamente permitem que os números das quedas dos casos e também das denúncias sejam efetivamente resultado de um processo onde o produtor rural Gaúcho deixou muito claro que, havendo a possibilidade de preparo e orientação, ele tem interesse em se qualificar. E na área de inovação tecnológica, que também foi uma área bem atuante, bem ativa esse ano? Temos feito alguns trabalhos, efetivamente, juntamente com a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, ações na área de inovação, obviamente a pandemia teve impacto sobre isso, mas temos buscado junto as empresas de startup, as empresas do agro, que se relacionam com a geração de soluções, buscar a criação destas, no sentido de trazer ao produtor rural possibilidades de trabalhar mais, porém, cada vez melhor. E esse ano, 2021, ainda um ano de pandemia? Bom, em 2021, nós tivemos até maio ainda um efeito muito forte das regras de restrição de toda a sociedade, das restrições pela ótica sanitária, pela ótica de saúde. Portanto, muitas das nossas ações acabaram se desenvolvendo de forma virtual ou semi-presencial, onde os momentos coletivos eram todos virtuais e os momentos práticos, todos eles individuais. E depois de maio para cá, praticamente fizemos uma retomada das nossas ações, numa crescente muito grande. Temos ainda, para vocês terem uma ideia, nos últimos dias e os próximos dias de dezembro até o dia 20, quase 500 cursos acontecendo ao mesmo tempo no interior do Estado. Mas, efetivamente, tivemos então uma crescente que nos permitiu terminar o ano com aproximadamente 60% das metas em treinamentos alcançadas e em assistência técnica gerencial, mais do que isso. E 2022? As metas para o próximo ano? Em 2022, trabalhamos todo um planejamento orçamentário e de trabalho, calcado num ano normal. Temos uma meta expressiva de crescimento da nossa assistência técnica e gerencial, passando dos atuais 4.200 produtores para 15 mil produtores até dezembro de 2022, associada a um crescimento das nossas ações de treinamento, voltando a termos, como tínhamos em 2019, a ordem de 9.500 atividades acontecendo ao campo, fazendo com que o cenário possa se relacionar, então, com praticamente 160 mil pessoas em um ano inteiro. Mensagem que tu deixa para os internautas da página rural? A certeza de que nós estamos no caminho certo, Bona e todos que nos acompanham. É fundamental termos a certeza de que o agro é a grande mola propulsora da economia da nossa sociedade brasileira. Portanto, temos aqui a chance de nos valer de uma vocação da sociedade para desenvolver todos os segmentos, sejam eles urbanos ou rurais, que se relacionam com a possibilidade de termos emprego e renda no Brasil.